A primeira coisa que eu queria conversar com você é falar sobre o seu kit, mas como um todo. Porque eu sei que na sua carreira você usou diversos kits, dependendo do disco, da década que a gente tá falando. Hoje você veio com um kit um pouco reduzido, mas eu queria que você falasse algumas coisas importantes. Como você geralmente usa batera, como você prefere afinar a batera. A gente tava conversando um pouquinho sobre o som de tambor, falando um pouquinho do João Baroni e tal. Eu queria que você desse um geral de como é o seu kit de bateria. Muda de disco pra disco, a bateria é um instrumento que tá sempre em constante processo de mutação, depende do trabalho que você vai fazer. Nesse caso aqui, eu tô com esse set aqui que vocês estão assistindo, porque eu vim a São Paulo me apresentar no Blue Note, o show foi ontem. Tocar com o projeto que eu tenho, nesse momento que chama-se Sete Cabeças. E esse é o set que se encaixa bem no som que a gente tá fazendo, no trabalho que a gente tá colocando em prática agora. Que chama-se Revisitando Acústicos. Metade do show é Titãs Acústicos, posso explicar depois porquê, e metade Rita Lee é acústico. Então, pra essa natureza, tentando reproduzir a sonoridade dos discos acústicos, né? Esse set é apropriado. Que é um set bem básico pra muitos gêneros da música popular. Rock, soul, jazz, samba, enfim. Quando eu comecei a tocar bateria, e eu sou um cara dos anos 70, barra 80, que foi ali que começa a minha formação nos anos 70, mas ela vai se consolidar nos anos 80. O set de bateria básico, que é aquele que ainda vende-se em loja com dois tons e um surdo. Eu me criei dentro dessa mentalidade. Mas logo quando eu criei, por alguma razão que é difícil de explicar, talvez por ter visto alguns bateristas dos anos 70, deixarem os dois tons fora do bumbo. Normalmente as baterias, os tons, eles estão ligados ao suporte dos tons em cima do bumbo, que é uma coisa muito prática pro baterista, e até pras fábricas também venderem o instrumento com essa configuração. Eu nunca gostei muito disso, embora tenha usado muitos anos. O Matama, primeira bateria importada que eu comprei, comprei em Buenos Aires, em 1983. Matama Imperial Star, azul, claro, igualzinho do Stuart Copeland. Eu ia falar agora, influência do Stuart Copeland, né? Igualzinha, inclusive, tem o pôster dele com essa bateria. Foi absolutamente casual. Não foi, obviamente, que não dá pra... A gente não planeja algo desse tipo. Os anos que fiquei com o Ira, Anjos de Titãs, eu usei essa bateria. Dois tons, surdo. O set básico, 22 por 14, que eram as medidas da época. 12 por 8, 13 por 9 e 16 por 16. Na caixa 14, por 5,5. Esse é o set que eu usei muito. Quando entrei pros Titãs, eu ainda usei essa bateria um tempo, mas assim, precisava de um terceiro tom. Até porque o Copeland usava, e é uma grande... Eu não chamaria de influência, eu chamo de referência. Referência musical. Esses grandes monstros da bateria, monstros sagrados, como a gente pode tratar assim, eu prefiro a palavra referência do que a influência. Influência é quando a pessoa... Essa é a minha opinião sobre influência. Quando alguém te influencia a certo ponto em que você consegue extrair alguma coisa dele e reproduzir. Nem que seja do seu jeito. Eu acho um pouco pretencioso dizer, ah, eu fui influenciado por Estruto Copeland. Eu prefiro dizer, ele é uma referência. Então, eu me sinto mais confortável. É uma referência... Eu tenho várias referências, em vez de influências. Então, ficamos por aí. Então, quando eu vi em alguns vídeos do Polícia, especialmente num vídeo feito pelo irmão dele, produzido pelo Myros Copeland, que depois, mais tarde, foi ser empresário de Sting, e era empresário do The Police. Eu tenho duas músicas do The Police num concerto na França, em Frejos, no festival. Esse filme chama-se Urg, deve ter na internet, se alguém procurar e estiver interessado. Uma polaridade de todas as bandas desse momento, princípio dos anos 80. Toda a cena de Nova Iorque, a cena de Los Angeles e a cena britânica. E está lá o The Police e o Copeland com uma outra império de estar azul escura com três tons. E aquele, para mim, foi... Está aí a solução, esses dois tons, a relação com o hi-hat, com os press... O terceiro tom, ele resolve tudo. Comprei o terceiro tom, aqui na loja que pertencia a alguns argentinos, na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, não existe mais essa loja. Chamava Músicos, que eles eram argentinos. Músicos. E implorei para que me vendesse um tambor de 10 por... Acho que era 10 por 7, da Pearl. Naquela época não era muito usado, né? Não, não, ninguém usava, da Pearl. Azul também. Tem esse tambor até hoje. Aliás, tem a bateria até hoje, essa tamba. Ela me acompanha desde então. E aí eu usei por três tons, durante muito tempo nos Titãs. Então, ali veio uma sucessão de baterias de três tons. No disco seguinte, ao Cabeça Dinossauro, que foi o... Jesus Não Tem Dentes, ainda usei essa tamba. No disco seguinte, eu mudei, eu quis usar uma Yamaha, uma Recording 9000, modelo clássico da época. Veio do Japão, uma bateria fantástica. Cereja, aquela clássica, aquela Yamaha. Também três tons. Também três tons. Dez, doze, treze, nessas medidas. O boom de 14, 16. E durante um tempo eu segui nessa formação. Mais tarde, nos anos 90, o som dos Titãs ficou um pouco mais pesado. Eu achei que era mais legal partir para uma configuração de dois tons e dois surdos. Que é o kit clássico do rock and roll dos anos 70, né? Quantos bateristas, inúmeros, usaram essa configuração, né? Um outro que é uma referência, a qual nunca me esqueci, hoje não está mais conosco, que é a Kose Powell, que tocou com o Rainbow, né? Que tinha esse set. Dois bumbos, acho que de 26, talvez. 24 ou 26. Dois tons na frente, dois surdos aqui. E uma coisa que eu sempre achei legal na formação do Kose Powell e outros bateristas, é sempre deixar a frente aberta. Nunca colocar prato na frente. Eu usei prato na frente algumas vezes enquanto montei. Sempre achei... Primeira coisa, o baterista tem que ser visto por quem está te assistindo. Primeiro ponto. E segundo ponto, campo de visão. Eu preciso estar em contato visual com todas as pessoas da banda. Eu sempre procurei isso. Quando aprendi a não tocar de cabeça baixa. Muitos bateristas, quando começam a tocar, foi uma questão de timidez. Você é tímido? Eu era. Eu acho que eu aprendi... Eu trabalhei, mas era bastante tímido no colégio. Muito tímido. E tocava de cabeça baixa, não olhava para ninguém. E depois percebi que isso era ruim até para a prática do instrumento, para as performances. Então, quando me tornei consciente disso, pelo menos se usava prato, se usava alto, eu nunca fechei o campo de visão em relação ao banda. Então, durante muito tempo, foi isso. Mais para frente de outros projetos, eu fui assim com os Titãs, alternando dois e três tambores. Algumas marcas também, fico patrocinando pela Remo, aqui no Brasil. Quando a Remo fazia bateria... Fazia baterias, né? Eu tive esse set, na época do Titanomaquia. Cheguei até 13, 14, 16 e 18. Cheguei até a aumentar o set, porque o som estava mais pesado. Voltei para o Três Tons, e agora, atualmente, com outros projetos, eu uso esse set que vocês estão vendo aqui. Às vezes, com um prato a mais aqui, ou com uma caixa a mais aqui. Mas, basicamente, um tom. Para alguns arranjos que eu fiz com os Titãs, esse set não funciona. Por exemplo, para Flores, esse set não funciona. Falta um outro tom aqui. Falta um segundo tom. Então, por isso, deu uma rateada em alguns momentos aqui, em alguns momentos de indecisão na virada, entendeu? Porque tem que ter um outro tom aqui. Mas, é isso aí. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.